No vídeo de hoje, galera, é o seguinte, tamo aqui no rebaixado de Elite Brasil, porque é o seguinte, rapaziada, chegou novos carros aí no menu do jogo, então eu preciso mostrar pra vocês antes que saia, né, rapaziada, porque vai ter um bug aí, né, de uma nova possível atualização que chegou aí, então preciso correr e mostrar pra vocês, então vem comigo. Bom, rapaziada, esses novos carros estão no menu do jogo e é o seguinte, eu não vou falar nenhum nome dos carros que estão aí, porque, rapaziada, pode sair algum comentário aí, né, rapaziada, então vai acabar que eu não vou falar aí, né, o nome dos carros, mas, rapaziada, é o seguinte, tá aparecendo aí, ó, a imagem pra vocês, né, dos carros, mano, eu tirei um print e fiz uma edição aí, né, mano, qualquer uns efeitinhos pra ficar bom pra vocês verem, né, rapaziada, E esses aí são os carros, mano, eu não vou falar, hein, rapaziada, qual carro você acha que é aí esses três novos carros, né, rapaziada, na faixa aí dos carros esportivos, né, rapaziada, mano, esses carros são caros, hein, rapaziada, e é o seguinte, cês lembram aí que o Seb tinha falado que podia vir aí, né, uma Porsche 911 em breve pro jogo, foi isso aí, rapaziada, quem sabe não está próximo aí, né, E é isso aí, rapaziada, eu peguei aqui, ó, o goleta, mano, que o goleta é na atividade, rapaziada, ó, atividade, ó, mano, eita, peca, bateu, mano, o goleta tem até som, rapaziada, ó, o sonzinho do goleta, cê é louco, rapaziada E é isso aí, comentem o que vocês acharam desses carros, e, rapaziada, é o seguinte, é óbvio que é uma montagem, né, rapaziada, eu fiz essa montagem mais pra vocês verem como ficaria, e é o seguinte, rapaziada Aquela parada lá do Seb não é mentira, tá, rapaziada, é aquela parada lá do Seb que ele falou que ia trazer a Porsche 911 é pura verdade, rapaziada, ele falou mesmo no Instagram dele, né, nas caixinhas de perguntas Que provavelmente deve vir sim a Porsche 911, porque é um carro que ele tem na vida real, ele tinha um Mustang, e tem um Mustang aqui, né, ele trouxe o Mustang só porque ele tinha o Camara e tal Então, provavelmente, todo carro que ele tiver, ele vai colocar aqui, como a Porsche e assim em diante, né, já pensou, sabe, um dia compra um avião e coloca o avião E isso é louco, rapaziada, é ficar muito, muito top mesmo, e é isso aí, rapaziada, ótima terça-feira pra vocês, vou finalizar esse vídeo por aqui, e é isso aí, tamo junto, valeu, falou e fui